Todos bem-vindos aqui a mais uma live aqui no canal, nessa noite maravilhosa, aqui de quinta-feira. Hoje é um colorido das três ilustrações, uma das três ilustrações dos mesmos apoiadores aqui do canal. Aqui o mesmo apoiador tem a ilustração, que é gold, tem as três ilustrações disponíveis para vocês, com frutas. Esse mês é um tema mais tropical, né? E hoje vamos colorir aqui um figo, um figo com vocês, aqui em live. E eu vou colorir com o top de cor da Faber-Castell, essa linha aqui aquarela, que eu gosto bastante, 36 cores. Vocês podem usar a que vocês gostarem, né? Lembrando que logo logo vai ser resenha aqui do canal, e eu vou postar amanhã, na verdade, aqui, ó, vou mostrar para vocês, de duas novas aquisições. Aqui eu vou lançar amanhã um vídeo, já está gravadinho, pronto, é só postar. Aqui desse lápis da Mappet, né, de 24 cores, vou lançar para vocês, da minha opinião desse material aqui, e posteriormente vai sair a minha resenha desse lápis também, de 72 cores da Mappet. Estou muito, estou muito entusiasmado com eles. Mas hoje vamos usar aqui o da Faber-Castell, que já é tradicional nosso, já uso bastante aqui, e de 36, combinado? Né? Eu, assim, ó, eu não tinha esse lápis da Mappet, realmente é uma novidade. É a primeira vez que eu usei eles, assim, testei, né? Eu, né, amanhã vamos saber, vou postar amanhã para vocês. Hoje vai ser essa live, amanhã já vai sair ali a resenha completinha. Vai ser um vídeo um pouco longo, né? Mas todos vocês vão gostar. Lembrando que quem está chegando agora, não esquece de deixar o gostei, comentar aqui depois da nossa live, e no chat aqui também. Quanto mais engajamento, mais gostei vocês deixarem, e comentar aqui embaixo também, depois terminar a nossa live, mas o YouTube indica o nosso canal para outras pessoas, combinado? E a membro apoiador é o nosso clube de pinturas aqui do canal, né, que trabalha com aquarela, lápis de cor, vai ter digital também em breve, e é R$19,90 uma vez ao mês, sempre se vai, né, assim, todo mês é esse valor. Vocês têm acesso a essas lineartes exclusivas. Esse aqui eu já imprimi o papel canson de 200 gramas. Eu usei o lado mais liso, tá? Esse aqui é o papel que eu tinha guardado. E você pode usar o papel que vocês mais gostarem, mas acho que 200 gramas é o ideal. Esse lado que eu estou usando, esse aqui tem um pouquinho mais de textura, e esse aqui eu fiz com menos textura. Mas eu gosto bastante desse efeito do papel aqui que fica. Deixa eu ver quem já está aqui conosco, aqui na nossa live. Pra mim já dá um oi, um boa noite, por nome, né, eu gosto de falar pelo nome. Por isso é interessante você sempre falar o nome aqui, quem está assistindo, que dá o chame pelo nome, né. Tem muita gente que acompanha sempre as lives, mas fica bem quietinho. Cláudia Lopes, olha, amo esses lápis, o da Maped, né. Gina Guedes, boa noite. Givaldo Antônio, oi, Márcio, boa noite. Chegamos atrasados, eu e a Juliana, mas chegamos pra te dar o boa noite. Ó, que amor. Eu vou deixar no gravado pra vocês também essa aqui, né. Jana, e você gostou dos Maped? Vou dar um pequeno spoiler, gostei bastante, bastante. Mas amanhã no vídeo eu falo com mais detalhes, assim, do que eu gostei mais e algumas observações, digamos assim, né. Quem é mesmo apoiador e quiser, a imagem de referência que eu usei pra fazer essa lineage pode disponibilizar pra vocês, tá, gente. Olha, Jana, Márcio, eu comprei os lápis da Maped, de aquarelável, de 72 cores, a lata. Eu não sabia que tinha. Eu só vi aqui caixa de papelão. De papelão e só tinha de 24 na loja aqui onde que eu comprei. Mas se tem de 72 é bem tentador, hein. Bem tentador mesmo, me surpreendeu, assim, ó. Eu testei esse 24, mas é bom saber, né, que existe uma de lata melhor. E uma coisa que eu gostei também foi a forma que tem a bandejinha também, é bem legal aqui, ó. E na bandejinha, me surpreendeu a bandejinha de plástico, assim, né, que fica bem acomodado os lápis. Isso é interessante, assim, e protege demais também, né. Como eu vou falar daquela outra lá depois sobre isso, na resenha aqui, né. Vamos ver. Olha, se comprou na internet provavelmente, né. Olha, tem sim, é muito raro em contar. Eu achei uma moça desapegada. Nossa, então deve ser super raro mesmo, hein. Que maravilha. Mas eu gostei, eu gostei, né, assim, um spoilerzinho. Então aqui, ó. Obrigadão, pessoal, que tá achando o gostei, hein. 13 pessoas assistindo, ó, já tem 13 likes. Obrigado, pessoal, que tá chegando. Já vamos começar aqui a nossa live, então, pintando. Um figo, não sei se vocês já pintaram um figo, mas o figo, ele tem algumas características, né. Então eu vou mostrar alguns detalhes que são importantes. Botar pra cá. Vou pegar aqui no iPad pra mostrar pra vocês. Um momentinho. Um momentinho. Aqui, ó. Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a imagem que eu usei de referência pra fazer a lineart, né. Então vocês podem ver que aqui até na lineart, ó. Todas essas, todas essas, esses detalhes aqui que dão esse volume, essa forma, essa mistura. Eu acho bem legal de fazer, daqui a pouco a parte mais complexa em si é fazer essa parte do centro das sementes, mas não é nada de outro mundo, assim, eu acho que vai ficar bem interessante. Vamos começar por essa parte aqui, eu acho, ó. Fica bem legal. A gente vai ter uma mescla geral de vários tons e que a gente vai puxando pra essa parte superior aqui. Quem é membro, quem é membro, quem é membro apoiador, eu posso utilizar essa imagem de referência pra vocês, né, quem é gold. Tem as três ilustrações, quem é gold. Daí eu posso utilizar lá na aba comunidade pra vocês. Vou começar aqui por cima. Ó, e as três que tem esse mês aqui, ó, são esse figo, essas laranjas aqui, ou grapefruit, também tem, e um conjunto de pêssego, também tem disponível pra vocês. Eu coloquei lá no meu stories, lá no Instagram, pra vocês verem as imagens. Olha, Clonice Borges, olá, boa noite, boa noite, com certeza mais uma super aula, obrigado. Ah, eu quero ver, sim, os lápis vão chegar, Jana, manda pra mim que eu quero dar uma espiadinha. Vamos separar os colores aqui. Vou pegar pra cá. Caiu aqui. Eu vou pegar um tom de amarelo, um tom de verde, um verde claro eu vou usar também. Essa de 36 cores tem menos tons, mas vocês vão ver que são cores bem simples, que vocês com certeza devem ter aí na casa de vocês. Ou cores próximas, pelo menos, né? Assim, cores bem próximas de trabalhar. Aqui, um pouco de azul e cor fria. Aparecem muitos tons, mas eu vou mesclando pra vocês acompanhando. Então, eu vou usar um pouco, como ali tem um tom de um branco quase, quase, levemente amarelado, cremezinho, eu vou usar a 05 aqui, que é um amarelo claro, mas se vocês tiverem um tom de creme, melhor ainda. Mas não tem, né, por enquanto. E o que eu vou fazer, ó? Eu vou, se vocês aquarelar, ele fica mais fraco ainda. Então, a ideia aqui é somente dar uma leve, uma leve largadinha desse tom aqui, bem amarelado, mas com a mão bem levinha mesmo. Bom, se vocês quiserem, vocês podem até dar uma corelada, porque ele vai ficar mais suave ainda. Vou usar ele aqui. Vou colocar também com uma bem levinha aqui, ó, sobre essa parte também. É quase nada, gente, é quase assim, ó, só uma leve sujeirinha desse tom. Eu não quero que fique 100% branco. Tem até o lápis, se não me engano, da Faber Castell, a linha Policromos, que tem um tom bem claro como este. Mas, ó, até eu vou dar uma esfumaçada com o dedo aqui pra ficar mais clarinho e ficar, dar uma esfumaçada nesse tom. Ó, só pra dar uma não ficar concentrada, porque não quero que fique concentrado. Olha só, vou afastar aqui, deste jeito. Ajo isso aqui na câmera. Ó, bem simples. Agora eu vou pegar um pouco do verde. Ó, esse aqui é o verde 7-1, que é o último verde abacate. E vamos colocar... Colocar em alguns pontos apenas. Aqui, na verdade, nesse figo tem pouquíssimos tons de verde. Então, vamos colocando aqui na borda, bem sutil. Porque o verde que tem aqui é as áreas mais não tão maduras, né? Então, vou colocar um pouquinho aqui. Tô usando a mão bem leve. Olha só. E aqui nesta parte, também, bem sutil. Se vocês pesarem a mão, não tem problema, porque vai ter outras camadas posteriores. Então, vai ser bem tranquilo de fazer. Aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui, assim, também, nesse lado. E neste aqui também. Vocês podem ir falando aqui no chat, perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida, porque eu vou... Eu tô espiando sempre que vocês estão falando ali, tá, gente? Quem é novo aqui, quem é meu apoiador, recebe uma AlignArt em PDF, em alta qualidade, justamente pra poder imprimir. Essa ilustração aqui, ela é maior. É no tamanho de uma folha A4, mas eu reduzi ela e coloquei no tamanho de uma folha A5, que é a metade de uma folha A4, pra ficar mais reduzido. E também não demora tanto, assim, pra fazer, mas a técnica que eu tô utilizando é igual pra todos, tá, gente? Eu vou pegar, agora, esse tom de cinza. Aqui, esse aqui é o 96. É um tom de um... um tom mais frio. E eu vou colocar aqui nesta lateral, bem sutil. Só. Uma leve passada aqui. Leve no contorno. Assim. A gente pode pegar com esse mesmo cinza, a gente pode colocar aqui algumas áreas, ó. Pra que dá uma leve sombra. E vai definindo, principalmente, esse formato do próprio figo, né? Olha só. Aqui também tem uma área que faltou uma linha, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, gente, ó. Aqui tem um erro aqui, ó. Aqui também, ó. Vou colocar aqui na lateral. E neste canto. Aqui, ó. Vou fazer a sombra nessa parte interna. Aqui, como tem várias ranhuras, eu vou cuidar pra não perder muito o branco do papel. Então, eu só vou fazer esse detalhe assim, normal. Vou pegar agora um azul. Não sei se é azul, meio roxo. Esse aqui é o 46, ó. Que ele é um azul bem bonito. E vou colocar aqui, ó. Puxando da lateral. E fazendo as linhas, ó. De uma leve ranhura. Só pra definir também a direção da nossa textura. Deste lado. Uma fina linha aqui, ó. Dando contorno. Eu já fiz pintura de peixe, que eu acho que uma vez, só até hoje. Mas faz bastante tempo, assim. Eu não lembrava como... Como que era. Faço um bom tempinho. Pra mim foi até um pouco nostálgico. Eu acho que eu fiz com aquarela também. Acho que o lápis couro faz um tempo e aquarela uma vez. Então, aqui eu acho mais fácil a gente começar dividindo por partes, ó. Por exemplo, esse aqui que é maior, ó. Eu fiz um lado. Aqui, a gente vai definindo, ó. Como se fosse fatiar ele, ó. Então, vai fazendo esses detalhes aqui, ó. Dando... É como se fosse fazer um cabelo, sabe? Lembra que eu já ensinei algumas vezes fazer cabelo? É uma coisa parecida, ó. Então, eu vou definindo aqui com a mão. Fazendo a direção, principalmente. E soltando a mão no final. Cuidando sempre por deixar o branco do papel. Isso aqui vai ajudar na hora da gente visualizar onde vai os tons. Quem tem a referência, fica mais fácil. Mostrar aqui pra vocês já. A referência novamente. Ó. Eu tô fazendo a base. Eu tô fazendo essa base aqui, ó. Dessa lateral. E tô fazendo a base dessa. O que eu tô fazendo aqui é definindo o volume. As direções que tem essas texturas, ó. Elas sempre vão abrindo, abrindo do meio pra lateral. E aqui, ela faz também no sentido da parte superior. E ela vai abrindo, fazendo esse formato aqui, né? Pra dar essa parte mais gordinha aqui embaixo. Não tem segredo. As árvores, se vocês querem que fique mais claro, deixe o branco mais do papel. E se vocês sentirem necessidade, vocês apagam uma área. Ou deixam o pigmento o mais claro possível. Justamente pra deixar o brilho, né? Olha só. Isso aqui. Vou fazer a mesma coisa neste outro maior. Também com o número 46, que chegou agora, ó. Questão de azul. Vou segurar aqui o papel, fica mais fácil. Ó. Desde cima. Faz essa ondulação. Aqui a mesma coisa, ó. Fica mais fácil se dividirem assim, em módulos, ó. Eu praticamente acho mais fácil. Faz um assim. Mesma coisa este aqui. Depois vai subindo, ó. Fazendo este traçado. Esse tipo de pintura, ele necessita de um lápis que tem um pouquinho mais de precisão. Se vocês tiverem um lápis muito, extremamente macio, acho que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Porque ele trabalha bastante com esses traçados mais rápidos e precisos. Então, se você tiver um lápis muito macio, vocês podem ter um pouquinho de dificuldade. Esse lápis aqui, dessa linha, eles são macios no ponto. Entretanto, eles conseguem fazer muitos detalhes, assim, né? Porque ele tem uma certa precisão na ponta. Não desgasta tão rápido o pigmento na ponta. Então, no decorrer do uso, vocês vão vendo, experimentando isso aqui. Hugo, boa noite! Ansioso para você ver falando dos mapas de aqueláveis. Vai sair o vídeo amanhã, eu falei antes do início ali, desses lápis aqueláveis aqui no canal. Já está gravadinho, já. Eu testei, não ficou marcado, tá? Dissolveu super bem. Na minha opinião, eu gostei bastante. Me surpreendeu, assim, em vários aspectos. Inclusive, descobri há pouquinho, Hugo, que existem essa mesma linha da mapa de 72 cores em lata. Me surpreendeu, não sabia realmente que tinha tantas variações de cores, assim, aqui, que é mais difícil encontrar. E aí, depois, eu vou lançar o outro, falando da linha seca. Esse eu usei, eu dei uma rabiscadinha ali para ver como é que se comportava, mas não fiz a resenha completa. Sairá amanhã, amanhã já. Só que não vai ser um vídeo, foi um vídeo longo, hein? Um vídeo de 30 minutos. Foi bem longo. Ó, eu vou dar um outro spoiler, ó. Olha aqui, olha aqui o que que eu usei, o que que eu fiz a pintura. Fiz a pintura dessa galinha usando esse lápis da Muppet, aquarela, ó, gente. Usei essa aqui pintando. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. Vou usar agora o 29, esse tom de rosado. Eu vou usar dois rosados, né? Esse rosado aqui, o 29, e também vou usar o 23, que são um outro tom de magenta. Vou usar aqui o 29 agora, neste momento. Eu vi que você já havia falado lá no Hugo, sobre esses lápis, que você estava mais ansioso, né? De usar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar e fazer uma transição do final aqui, ó. Respeitando, principalmente, a direção do nosso fico. E como a gente fez a base com esse azul, fica mais fácil da gente fazer, definir as manchas e a direção. Então, ele vai ter, ó, e as áreas que eu quero ter mais claro, eu vou soltando a mão. Ele já vai ficar naturalmente, já com uma mestra bem legal de cor. Só tendo a base azul, e agora botando esse rosado. Laura! Olá! Boa noite! Seja bem-vinda! Super bem-vinda! Ó, eu vou dar uma outra passadinha aqui, bem sutil, sobre esse tom de azul. É só. Então, é tipo, quem não tem todas essas... Não tem muito, não tem uma avaliação tão grande de paleta de cor com lápis de cor, vou misturar, vocês conseguem ter um efeito bem bonito também. Então, um tequinho aqui. Vou fazer uma sequência. Olha a Jana, que ela botou ali. Tem o uso da linha Seca de 48 e adoro o Muppet. Que maravilha! Inclusive, né, me surpreendeu, marquei a Muppet lá no Instagram e eles me responderam, né? Até fizeram vários elogios, assim. Me surpreendeu no perfil deles oficial da Muppet. Fiquei muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Assim que sair o vídeo completo, que vai ser amanhã, falando, né, dessa... Da minha análise, né, do uso dessa linha, vou marcar e enviar pra eles dar uma olhada. É, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que ficou legal, assim. Precisava, né? É uma marca que me surpreendeu positivamente, assim. Até me deixou uma certa lembrança, assim, de uma outra marca. que eu gosto muito também. Que não é a Faber-Castell, tá, gente? Que a senhora Faber-Castell esteja escutando, hein? Olha, Hugo! Ah, olha só que legal! O Hugo também tem essa lápia, essa carta 72 da linha seca. Que legal! É, o aquarelável, eu gosto bastante, assim. Gosto bastante mesmo. Sou suspeito. Mas a linha seca também é legal usar, sabe? Porque daí você acaba... É que aquarela, quando se aquarela, eu acho que vocês conseguem ter uma... Digamos assim, uma... Outras possibilidades, digamos assim. Até quem tá me acompanhando lá no Instagram, no meu Instagram, o de desenho, vocês podem ver que eu postei alguns stories e também no feed lá, algumas pinturas com aquarela. É, eu tô treinando aqui algumas pinturas num bloco de papel aquarela que eu tenho, da XL. É, pintura de cogumelas. Eu acho que tá ficando uma graça, gente. Teve vários feedbacks bacanas, assim, de... A gente pessoal tá curtindo. Eu... Eu achei muito interessante. Vou mostrar pra vocês quem não segue lá. Ó. Afastar um pouquinho aqui, ó. Ó, alguns estudos que eu tô fazendo com... Com aquarela, que eu fiz... Parece direitinho. Eu usando aqui o papel da XL, da Canção. E daí, a... Esse aqui eu fiz com aquarela da Mongeu. Esse aqui... Esse aqui até eu fiz uns shorts aqui no canal. Esse aqui eu não gravei, mas eu fiz... Até pintei isso aqui ontem, ó. Também com lápis de cor. Tô gostando bastante. O resultado. E esse aqui é o resultado do... Do da Mappet, que eu fiz, ó. O vídeo usando lápis de cor aquareláveis da Mappet. Que vai sair o vídeo amanhã, mostrando passo a passo o meu processo e as cores que eu usei pra fazer essa pintura. E falando do... Do da qualidade, dos lápis também. Ó. Quem tá chegando agora é desses lápis aqui, ó, gente, ó. Da Mappet, de vinte e quatro cores. É estudo de observação, assim. Eu tô olhando algumas imagens, umas fotos de cogumelos no próprio Instagram. Ou seja, não. No Pinterest. E tô fazendo a pintura de observação. Deixa eu ver. O pessoal tá botando mais ali. Laura, maravilhosos estudos. Perfeito. Obrigado, Laura. Sim, a Gina viu os cogumelos. Achei bonito e legal. Também tô gostando bastante. Sussuspeito, né, gente? Eu acho que a gente tem que usar o material e experimentar todas as possibilidades. Laura, amo Mappet. Ah, eu já tô... Primeiro produto que eu tenho deles e já tô gostando, hein? Sou suspeito. Tô gostando bastante. Ó, continuando com esse aqui. O vinte e nove. Fiz a base com aquele azul. E vou seguir a mesma coisa. Só que eu vou fazer mais fraquinho aqui de início. E vou fechando mais a mão aqui da metade pro final, ó, gente. Ainda não é uns tons mais escuros. E aqui, se vocês reparem, eu deixei mais claro intencionalmente na parte superior, ó. aqui. Deixa eu ver o... Hum... Eu acho os Mappets super macios e pigmentados. Hum... Não queria deixar tanto spoiler, mas eu concordo contigo, viu? Concordo contigo. Eles me lembram o pigmento da atriz. Me lembra o pigmento da atriz, assim. Me dá uma lembrança da atriz. Mas eu, positivamente, hein? Eu gosto muito do material da atriz. Nunca usei nenhum lápis aquarelável da atriz. Mas eu acho que tem, sim, se não me engano. É... É... Da linha deles. Mas não utilizei. Eu usei só a linha seca mesmo. E gosto bastante. Eu achei muito curioso é o fato de ter nomes bem diferentes, assim, pra essas linhas de lápis deles, assim, com nomes bem peculiares, assim. Mas bem bonitinhos. Uma cor que me chamou bastante atenção, que eu fiquei rabiscando, só pra ver como é que era, os tons neon. Nossa, a linha neon, assim, da linha seca, né? Não tem aquarela ali. Me surpreendeu bastante. Bastante mesmo. Aqui eu vou segurar bem firme e fazer bem fraquinho aqui a mão. Ó, cuidando sempre, gente. Sempre em cuidar a direção da... Que vocês colocam o traçado de vocês. pra não ficar muito... Pra não tirar o brilho o branco do papel, né? Aqui embaixo eu vou concentrar mais o pigmento. Olha só. Mais forte. Vocês estão vendo que eu tô fazendo bem devagar, sem pressa nenhuma. Pra vocês verem que isso aqui não é algo complicado. E fica um efeito muito lindo. E... Pra vocês poderem reproduzir, fazer um cartão, decorar daqui a pouco, né? A casa de vocês. fazer um cartão pra dar de presente. Essa é a ideia, né, gente? Se divertir fazendo a pintura de um figo de frutas. Eu quase não vejo esse tipo de conteúdo aqui na plataforma. Então, eu acho uma coisa bem legal de fazer. Geralmente vejo bastante livros de colorir, mas não tanto algo assim tradicional, né? De fazer uma fruta assim. No caso, neste mês aqui são três ilustrações de frutas. Mas se vocês gostarem e quiserem outras, vocês podem só pedir pra mim que eu faço, tá, gente? Quem é meu apoiador possa pedir. E também quem assiste aqui o canal também, né? Toda ideia, toda... algo que possa contribuir é super bem-vindo. deixa eu ver a Laura e a mapa é de ter uma cartela de tons muito linda. Não são tons próximos, são bem diferentes mesmo. Isso me surpreendeu. Realmente bem, bem bonito. Vou fazer um pontinho nesse aqui. Ou não? não, aqui ainda não vai precisar ainda. Ó, aqui vai escurecer mais esse tom aqui. Aqui na pontita. Leve fio aqui. Olha só. Já que tá na mão esse aqui, ó, eu vou pegar com bem levinha e vou deixar uma pequena marcação aqui, ó, com esse rosa porque aqui pra fazer a semente você vai precisar uma mão mais levinha e algumas manchas assim, né? Ó, aqui eu vou fazer a marcação aqui neste lado. Aqui a mesma coisa. Eu vou voltar a fazer a casca ainda, não tá pronto. Mas já que eu tô com esse tom de rosado na mão, eu já vou dar uma leve passadinha aqui nas bordas, ó, com bem leve, dando uma leve esfumaçada. Só, deste jeito. Com aquarela fica mais fácil até fazer essa parte do centro. Eu lembro de ter feito com aquarela isso aqui já uma vez. não o mesmo não o mesmo ilustração, né, fotografia, mas eu lembro de ter feito dois figos sozinhos abertos há alguns anos atrás. Não é coisa de agora, eu tenho uma lembrança, assim. ainda só, vou deixar por aqui. Vou pegar e voltar um pouco para fazer enquanto deixar paradinho um pouco, vou pegar e usar o 71, esse tom de verde, e na referência original aqui tem bastante brilhos, né, e é uma folha bem escura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base com esse verde, com a mão bem levinha, que não quer que seja tão branco assim, um aumento bem simples. E eu deixei as linhas bem finas, porque eu quero que ela quase não apareça, ou o mínimo possível. Quem fazer reprodução usando mesa de luz, pode fazer com grafite, uma lapiseira, também fica um recurso bem legal. Fecha aqui, pra cá, vou precisar de um azul, eu acho. Depois, vou pegar um pouco desse rosa, o 29, vou segurar aqui justamente para não mexer tanto a folha. Vou aplicar aqui do meio para frente, fazer uma folha com um tom bem diferente, vocês estão vendo já aqui que fica um tom bem diferentão para fazer folha, geralmente eu uso outros tons também. Olha só, vou aplicar aqui nesta borda, pegar um pouco desse azul, o 46, vou colocar aqui nesta borda também, aqui em cima, aqui em cima, estou aqui, deixa eu ver, um pouco mais escuro, deixa eu pegar este aqui, o 55, esse tom de azul, azulzão, segurar aqui firme, e eu vou manter umas áreas, manter as ranhuras visíveis, ó gente, vou manter aqui uma linha, e vou esfumaçando próximo a esta linha central aqui, eu quero que os riscos internos sejam super visíveis, aqui a mesma coisa, estou indo bem devagar para vocês verem o efeito, vou mesclando para cá e soltando a mão próximo as bordas ele vai ter esse efeito bem policor, mas que tenha um tom bem tenso, bem escuro, aqui no canto eu estou pressionando mais a mão nessas áreas, fazer a mesma coisa, aqui eu vou começar a ver melhor esse efeito, só, como esse é um lápis bastante preciso, mas ainda bastante macio, e esse papel tem uma leve textura, eu acho que ele mistura super bem, fica fácil de trabalhar, e fica um efeito bem bonito, olha só, nas áreas se vão soltando mais a mão, vocês vão deixando o efeito de camada, assim, realmente, olha só, menor aqui, na referência original, vocês podem ver, também, existe bastante essa ranhura, e é super opcional também, de deixar ela tão marcada, ou tão visível, como eu estou fazendo aqui, olha só, mas é algo super simples, e fica, na minha opinião, um efeito bem bonito, assim, bem diferenciado, o que vocês estão achando, gente, vocês fazem folha assim, desse jeito também, utilizam essa técnica, quando usa uma base de outros, voltou, aqui, olha só, e as áreas que eu quero que fique mais branco, eu só vou usando quase nada, ou deixando o tom mais claro, estão vendo, em cima, deixa eu ver, que estão respondendo aqui, vocês podem chamar sempre no chart, que eu dou uma espiadinha, tá gente, para vocês verem, eu estou conversando mais, deixa eu ver, o que estão falando ali, o Berna Maria, boa noite, super bem-vinda, buenas noches, gente, buenas noches, já cheguei, deixei o like, obrigado, é isso aí, pessoal, deixando o like, aqui, ajuda bastante no canal, olha só, o canal da Laura é maravilhoso, tem que seguir lá mesmo, hein, gente, o canal da Laura Giordana, maravilhoso o conteúdo dela, gente, pode seguir lá, Gisele, esses dias eu participei da live, conversei bastante, assim, coisa boa, Gisele Bittencourt, boa noite, lindo trabalho, obrigado, seja super bem-vinda, estou usando aqui, ó, quem chegou agora, o 55, que é a nossa pintura, a nossa folha, olha só, fazer a marcação aqui, e vamos cobrindo, mesclando, esse detalhe da folha, eu estou achando muito bonita essa folha aqui, ó, sou suspeito, mas está uma graça, olha só, isso é legal, vocês podem ir definindo, e, vocês estão vendo que, aonde que eu já tenho essa base diferente, o tom, a cor fica, fica única, porque ela vai mesclando com as cores que ficam aqui, abaixo, então, aqui, como vocês não veem, que tem mais amarela, já vai ter uma cobertura diferente, e aonde tem esse tom que eu já passei, o azul, o rosado, já vai ficar um ou outro acabamento bem diferente, eu, eu acho bem, 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 bem diferentão, assim, essa técnica, e essas tons para uma folha, geralmente o pessoal faz folha tradicional, verde, um pouco de verde oliva, eu também já usei muitas vezes, gosto bastante, mas isso aqui é um pouco, eu falei, é uma folha diferenciada, diferenciada, pode escurecer até mais ainda, quem gostar, linda folha, obrigado, a Laura, essa textura, que textura linda, brigadão, então, esse aqui já estamos, é que esse papel, ele não é liso, ele é um papel levemente texturizado, por isso que chegou, ficou nesse efeito, ficou assim, deixa eu ver, vou pegar um pouco de, deixa eu ver, eu vou pegar um pouco de vermelho, eu vou pegar o 21, este aqui, e vou fazer agora, vou afastar um pouco mais, para vocês verem como é que está, olha, essa aqui é a visão geral, e esta aqui é a referência original, então, já fizemos uma base dela aqui, dessa parte de cima, agora, agora eu quero pegar e fazer, começar a dar um brilho vermelho, para essa parte interna aqui, onde tem essas sementes, colocar alguns pontos, depois algumas partes mais claras, a gente pode retirar o pigmento, ou usar alguma outra técnica, para poder deixar esses tons claros, olha, deixa eu ver, eu guardei umas folhas de figueira, para fazer art journaling, Márcio, igualzinho a sua, está linda, obrigado, Juliana C, boa noite, ah, deve ser bom mesmo, vou pegar aqui o 21, e o 1, eu vou colocar aqui, alguns detalhes aqui, nessa base aqui, quanto mais fraquinho, vocês usarem a mão, mais fácil, depois, para vocês adicionarem, os tons mais escuros, para fazer as ranhuras, e se já quiserem deixar, por exemplo, os tons claros, podem fazer uma textura assim, de zigue-zague, e cuidando, para não fechar muito, o branco do papel, vocês podem usar também, ou pintar assim, e usar uma borracha, ou fazer assim também, zigue-zague, deixando umas áreas mais claras, eu vou usar a mão bem fraquinha, só para ter uma pequena camada inicial, que eu já usei um pouco de rosado também, olha só, eu vou seguir essa forma, olha só, a gente pode retirar com a borracha, o pigmento um pouco, para não pegar e ficar tão, não fechar tanto, porque tem muito brilho, das sementes, nessas partes, os da Muppet, eu usei a aquarela, Ju, eu usei os lápis aquarela, de 24 cores, o seco, eu não fiz resenha ainda, eu dei uma rabiscadinha ali, mas não fiz a paleta de cor, não testei todos eles ainda, o da linha seca da Muppet, amanhã vai sair o vídeo, falando dos, dessa linha aquarela, e depois, logo depois, a linha seca, então para vocês terem, minha análise completa, aqui do canal, eu fiz a pintura, de duas galinhas, usando lápis aquarela, botei lá no, aqui no shorts, do canal tem, a pintura, como é que ficou, e mostrei antes também, o resultado, em primeira mão para vocês, vai sair o vídeo amanhã, dele, vou pegar aqui o 23, esse tom de rosado, acho que agora, é importante ter uma ponta, bem feitinha, então eu vou apontar essa, Laura, amo, nossa, amo essas texturas, que você cria, obrigado, eu faço tudo assim, não tem assim, um prévio, um planejamento tão grande, eu gosto de fazer tudo, na hora mesmo, ao vivo com vocês, desse jeito, tem outras formas, de fazer também, essa texturinha aqui, por exemplo, eu botei aqui, o papel seco, se vocês pegarem, um boleador, também dá certo, quer ver, boleador, pode ter N mil formas, eu fiz um bem caseiro, aqui que eu já mostrei, várias vezes, cadê aqui, que deu a ideia agora, eu estava mexendo, isso aqui antes, cadê, você fala boleador, mas pode pegar, um estilete, qualquer coisa, pontiaguda, que vocês usassem, para fazer a marcação, cadê, 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 gente, estava aqui agora, eu estava organizando, aqui um momentinho, gente, acho que eu guardei aqui, também dá para usar, uma lapiseira, vou usar esse aqui mesmo, esse aqui, eu nem sei o que é isso, mas, vou usar esse negocinho aqui, que eu acho, que era um negócio de, estava aqui, não sei o que é isso, mas, pode ser algo, pontiagudo também, vocês podem pegar, aqui o papel, o papel não pode ser muito fino, e vamos pegar aqui, e fazer pequenos detalhes assim, pequenos detalhes assim, pequenos, meia lua, vamos dizer assim, eu tinha um boleadorzinho, que eu fiz com um estilete, com uma agulha, não sei se vocês lembram, eu já usei várias vezes, aqui, tu quebrou, onde é que está isso, tu jogou fora, que tinha duas pontas, né, sim, ah, então, é, quebrou, então, por isso que eu não achei, que um era fino, ou um era grosso, né, na ponta, ah, ah, tá, então, abafa, ó, então fazendo aqui, meia lua, tá, gente, vocês não estão vendo, mas, é, é, é só para fazer a marcação, tá, na hora que vocês, ah, que for usar tão escuros, é assim, é quase, só uma meia gotinha, ó, ó, bem fraquinho, você pode fazer já antes, tá, mas eu acho que fica um efeito bem bonito, peraí, peraí, aqui, vou ser uma aceleradinha, pronto, acho que aparece, aparece não, vai aparecer, né, então, ó, pegar o 23, e vamos pegar e fazer, esse aqui efeito, é aquele efeito de fazer isso aqui, um pouquinho das antigas vai saber, a Laura deve conhecer, porque a Laura, a Laura é daquelas que, que tem expertise, né, em técnicas de, ó, é mais ou menos fazer assim, ó, vocês pegam, faz o detalhe, eu vou dar mais perto, ó, vocês pegam o papel, dentro desse efeito assim, ó, marcadinho, então, quanto mais marcado, mais, é, escuro, né, olha só, mais, mais vincado, vocês fizerem, mais vai ficar o efeito, mais vai ficar o efeito, ó, então, se, por exemplo, tudo depende do material que vocês estão usando, né, no caso aqui, ó, eu posso fazer umas assim, ó, mais justinhas, o que eu tinha ali, era uma caneta, que tinha uma agulha na ponta, vou botar aqui, então, se eu pegar um pouquinho de amarelo, por exemplo, pegar um pouco do rosado, olha só, se vocês pegarem e fizerem, alguns detalhes assim, daí com a ponta, mais umas mini bolinhas, eles vão criando, uns detalhes mais, mais, de profundidade, né, olha só, aqui também vai fazer com essas lapiseiras, ó, por exemplo, essa aqui, retiram, né, e vai marcando com essa ponta, deixa eu ver, fica muito realista, obrigado, mas você tem um jeito, um jeito super bacana, na hora de se desbrigado, vou pegar aqui, vou continuar com o 23, tá, afastar um tequinho, acho que ficou fofo, né, isso, então, aqui, para fazer isso aqui, então, a gente pode pegar e deixar marcado, ó, como eu já fiz a ranhura, gente, agora, quando eu for escurecendo, você já vê que tem a texturinha já, ó, tem uma marcação já nessa parte ali, ó, então, vocês podem, dando uma calibrada na mão, e mesclando, fazendo o zigue-zague, deixando mais escuro, que não pode perder sempre, é o branco do papel, essas áreas mais claras, vocês ficam batendo um tom mais marcadinho, então, vocês podem dar o brilho também, usando o próprio, eu vou usar guache depois, daí, não me preocupo com esses detalhes assim, porque a parte mais de acabamento, daí, é mais fácil fazer com uma guache, mas você pode usar a borracha também elétrica, que é uma mão na roda, para tirar, fazer esses efeitos, principalmente em áreas mais escuras, gente, é uma mão na roda mesmo, é bem prático, para cá, para ver o movimento circular, eu não acho que minhas pinturas, ficam bem realistas, sendo super sincero, acaba, né, acabando sendo, de uma forma assim, mais simples, digamos assim, né, para cá, acentuada mais aqui no meio, aqui na parte de cima, que o efeito que eu coloquei, nem pegou tanto, podia ter apertado um pouquinho mais, esse é minha marcação, aqui tem vários tons, assim, que vocês vão utilizar, ó, aqui já aparece um pouco mais, quanto mais escuro o tom, que vocês forem pintar, esse efeito marcado no papel, ele aparece mais, estão vendo, né, olha só, vou fazer aqui em cima também, mais no meio, aqui mais escura, Berna, Berna, Marcio, você pode dizer qual o papel, eu estou usando, claro, eu estou usando o papel da Canson, o de 200 gramas, estou usando o lado mais liso, nesse caso aqui, tá, gente, já vou mostrar o meu bloco, que eu uso para vocês, fica uma textura, muito gracinha, eu gosto muito, textura desse papel, que fica, olha só, textura aqui, é esse bloco aqui, tá, gente, vou mostrar, gente, esse bloco aqui, que eu estou utilizando, esse aqui, tá no plástico, eu comprei vários blocos, é o de 200 gramas, ele é, olha, ele é uma textura, que tem uma leve textura, casquinha de ovo, ele é um papel bem interessante, trabalhar com aquarela, com pouca água, e com lápis de cor também, um bom exemplo, do mesmo papel, que eu usei, isso aqui é aquarela, e é do mesmo papel, que eu utilizei, de 200 gramas, ele tem uma texturinha, tipo casquinha de ovo, e esse que eu fiz, com lápis da Mappet, essa pintura aqui, e foi um efeito, muito gracinha, esse papel eu gosto bastante, assim, eu acho bem interessante, não sou fã, de papel, de papel liso, não sou fã não, eu acho que, para trabalhar com lápis de cor, precisa ter um pouquinho, de textura, e fica um efeito, muito gracioso, assim, sabe, da texturinha, do papel, sobre, com lápis de cor, eu acho que fica, um charme, realmente, vou testar para cá, vou pegar agora, um pouquinho do amarelo, esse aqui é o 05, e vou colocar em alguns pontos, alguns pontos, principalmente aqui, no meio, bem suave, bem tranquilo, aqui neste lado também, vocês veem que eu estou, na amarelo mistura, ele já fica um tom diferenciado, também, que mestre, eu gosto desse tom, que fica, do amarelo, do levemente, alaranjado, aqui em cima também, bem sutil, Laura, sim, fica assim, cada um tem o seu jeito de produção de textura, mas o seu estilo é lindo, obrigado, é, depende do jeito que faz, né, ali, coisa mais linda das galinhas, também sou suspeita, eu adoro galinha e pato, principalmente pato, pato eu gosto bastante, mas a gente andou fazendo bastante, é, mexendo com esboço de pato, ah, bom, muito obrigado, sim, eu gosto muito desses papéis aqui, e o da XL, XL da Canção, ó, esse aqui eu fiz aquarela, fiz aquarela com eles, tem uma textura, mais bonitinha, pintei lá, e botei lá no meu Instagram, esse aqui, também pintado, mas que já é o XL, da, de 300 gramas, esse lado aqui, sim, parece que textura ativa o pigmento, sim, quando aquarela, eu acho que é tudo mais vibrante, de longe, assim, eu gosto, pegar o 34, esse tom de roxo, mais forte, e vou dar a aplicação agora, dando uma leve passada aqui, ó, em algumas áreas, eu vou fazendo algumas manchas, com ele, tá, não é aplicado de forma geral, é somente em algumas áreas, para deixar um pouquinho mais escura, estou usando a mão bem leve, mas isso é intencional, pegando aqui assim, quanto mais escuro eu aplicar, mais esse efeito amarcado, que eu usei ali, aparece, vocês podem ver, na verdade, isso é visível, né, ó, marquei um pouquinho, um ponto aqui, voltar aqui para baixo, voltar nessa parte aqui, só um tequinho aqui em cima, fica uma textura muito bonitinha mesmo, e aqui eu vou dar uma textura, um pouquinho mais no meio e no canto, só aqui no meio, nessa parte onde tem um contato aqui com essa sombra, fazer mais escurinho, bem de leve, olha só, e aqui ele vai dar uma diferenciada, se vocês botarem aqui, olá, Fernanda Luxor, membro da apoiadora aqui do canal, olha, a Fernanda tem um símbolo diferenciado, o nome dela, porque ela é membro apoiadora aqui do canal, e ela tem um símbolo já, de membro apoiadora, raiz, lá do início, ó, tem um símbolo máximo, que é esse tom, esse ícone roxo escuro, quer dizer que ela está há anos já, com a membro apoiadora aqui do canal, anos eu falo desde o início, né, né, Fê, está sendo desde o início, que é apoiando o canal, então eu apliquei ali para ficar mais escuro, já que está na mão, eu vou, esse é um roxo mais escuro, eu vou dar uma trabalhada aqui nessas sombras, ó, ainda não é um roxo definitivo, mas eu vou dando uma calibrada, digamos assim, nessa área aqui mais escura, ó, aqui, aqui em cima neste ponto, a gente vai dar uma calibrada maior, depois ainda com alguns tons, gente, esse aqui é com os tons mais escuros, ó, eu vou colocar daqui, ó, deixando uma parte clara, digamos assim, que é para não escurecer, não tirar todo o pigmento da primeira camada, e depois vamos usar alguns tons mais escuros, para dar um contraste maior, seja bem-vinda, ó, sempre seguindo a direção, para deixar o formato do nosso figo, só, eu vou escurecer esta parte aqui superior, esse mesmo recurso aqui, ele dá para fazer a pintura de, o mesmo jeito de fazer, a forma de traçar o pigmento, e tudo mais, é para fazer cebola, você só troca com as cores, claro, mas o jeito de fazer cebola, é muito parecido com isto aqui, quem já fez pintura de cebola, né, é o recurso, a forma de pintar, é a mesma, deixa eu ver, Fê, estou voltando a colorir, depois de um bom tempo, saudade das suas aulas, ai, que amor, obrigado, obrigadão mesmo, fico muito contente, que você está voltando a colorir, e está gostando aqui, dos nossos conteúdos, sempre esteve apoiando aqui do canal, né, o valor para apoiar aqui, os mesmos apoiadores, é R$19,90, é, uma vez ao mês, tá gente, quem é mesmo apoiador, tem acesso a todas as line arts, né, desde o início do canal, tudo lá na aba comunidade, é R$19,90, para ser um mesmo apoiador gold, né, esse é o valor que mais me ajuda, é todo mês, né, esse valor, vocês tem várias line arts, para vocês colorirem, e vocês podem acompanhar aqui, os vídeos aqui do canal, mostrando, pintando esses conteúdos, né, todo mês, então, é mais um incentivo, na verdade, eu falo aqui, é para os mesmos apoiadores, que incentivam, e valorizam, o conteúdo também a mais, que eu trago aqui do canal, além de ser inscrito também, normal, né, aqui, continuando aqui, ó, vou trabalhando também, essa parte igual, aqui embaixo, somente na área mais escura, vocês podem fazer, do final, puxando para o meio, ou ao contrário, se tiver um controle da mão, maior também vai, ó, vai puxando, sempre cuidando, para não perder, a direção, do nosso figo, tá, vou puxando, fazendo uma meia lua, para não perder o tom, olha só, bem simples, né, nesta parte, vou separar, agora, para escurecer mais, eu vou usar aqui, o sépia, a gente, é um tom que eu gosto muito de usar, com a pontinha bem feita, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, Então pontinha bem feita Eu vou fazer agora umas áreas mais escuras É realmente pouquíssimos canais pintam frutas Eu quase não vejo nada Geralmente é só livro de colorir Ou alguma coisa mais fan art Ou coisa do tipo, né? Eu vou colocando aqui bem levinho a mão E vou subindo aqui fazendo essa direção Com a mão bem leve Porque eu não quero pesar muito Justamente para poder deixar mais marcado aqui Mas é, frutas, legumes Eu trago aqui no canal Peixes, vegetais, assim São coisas que eu acabo trazendo Que não vejo tanto Ó, Fernanda, adoro seus livros da Sarakai Tem os três Acho aquela descrição muito gostosa de colorir Também gosto bastante Até esses dias que eu colori uma página do terceiro livro Vou continuar trazendo mais outras páginas aqui para vocês, hein? Mas eu sempre trago de acordo com o que vocês vão gostando Se vocês deram feedback Desses conteúdos Eu vou trazendo aqui no canal cada vez mais, hein, gente? Por isso é importante vocês sempre falarem O gosto de vocês Né? Ali de conteúdos Vou fazendo aqui uma sombra bem levinha a mão Porque eu não quero pesar tanto Porque é interessante ter essa parte de sombra Porque Porque, né? Senão a fruta fica voando, né? Olha só Eu deixei até uma esfumaçada para cá Na referência original vocês verem que tem bastante sombras Segurando aqui E é bem suave Você pode fazer com giz pastel Fica legal Quem aquarelar Também pode fazer uns manchados bem bonitos Para trabalhar com a sombra Fica bem show Ó Vou arcando para cá A questão da sombra vai muito da observação de vocês Principalmente depende do ambiente que está inserida, né? Essa fruta Se vocês tiverem um ambiente mais amarelado A sombra vai ter esse efeito Inclusive até na fruta mesmo Então Estou fazendo a mão bem fraquinha aqui Só para ter esse fundo E na referência até Vocês podem ver que Tem bastante sombra bem esfumaçada Né? Então, por exemplo, nessas áreas aqui abaixo Estou fazendo a mão bem solta E esse manchado Vocês podem esfumaçar Também aquarelar Fica muito bonito Vou deixar seco assim também Ó Para trabalhar e perder essa textura Eu vou usar a mão bem leve E vou seguindo uma direção secundária De um lado para o outro Aqui a mesma coisa Pode fazer o meu vestibular Fazer do jeito que eu estou fazendo Assim também, ó Assim em algumas direções Super tranquilo Vou pegar aqui meu dedo mesmo E vou dando uma esfumaçada com o dedo Principalmente para Espalhar aqui E ficar um pouco mais suave Essa transição Olha só Com a ponta do dedo Está bem sequinho Está bem sequinho meu dedo Não está úmido não Limpei ele ali E vou esfumaçando aqui Para receber esse pigmento Se tivesse o meu dedo úmido Ele iria manchar E iria aquarelar Vou afastar um pouquinho Olha só Passando aqui com o dedo E o próprio pigmento Que fica na ponta do dedo Que é do lápis Que eu já coloquei Eu vou passando aqui, ó Justamente para dar Essa esfumaçadinha Aqui Com vocês Continuar aqui com o sépia O 75 E vou deixar escuro aqui, ó Essas áreas Mais marcadinhas Aqui demais Aqui, por exemplo Parece que eu quase não usei isso, ó Então vou fazendo o detalhe aqui Que ele vai, ó Deixando Não posso cuidar para não perder muito Essa área de sombra Existe uma sombra bem Bem grande Aqui nessa parte de baixo Por exemplo Na foto original Ela toda aqui é super escura Então nós vamos escurecendo aos poucos Para atingir esse efeito Segura aqui Para não manchar Para não balançar Para não balançar tanto Olha só E essas áreas assim Esses detalhes Dão toda a diferença Eu estou fazendo aqui em live Mas depois na casa de vocês Vocês fazem com bastante calma Né? Assim Trabalhando cada cantinho Isso dá uma diferença muito grande Bem grande mesmo Aqui um pouco mais escuro Desta forma E aqui em cima Estou segurando aqui Para não balançar tanto Olha só E não tem segredo, né? É bem simples, aliás Na verdade E muitas pessoas Que são membros aqui Fazem as pinturas Depois me mostram Lá no Instagram E o pessoal faz quadrinho Dá de presente Sabe? Esse tipo de pintura Que fica muito gracinha Aqui onde tem esse contato Ele é levemente mais escuro Então eu vou puxando Esses filetes Aqui dessas áreas mais escuras Esse aqui Também levemente Aqui também Listo Helena Soma Meio apoiadora Maravilhosa Boa noite Que lindo Farei depois Vou deixar no gravato Para você Acompanhando Então aqui Deixa eu ver Eu acho que está ok Por enquanto Eu vou pegar um cinza Esse cinza aqui Para ver se fica legal Ele é mais suave Vou pegar esse 96 E dar uma carga Aqui mais escura Aqui no meio Que não queria ficar Tão escurão assim Essa área aqui Na referência Ela é bem mais escura Só não queria ficar Assim um pretão Sabe? Tão escuro assim Aqui abaixo também E esse cinza aqui É um pouquinho mais neutro Perfeito? Agora para fazer os brilhos Ali dentro Vocês podem usar Guache Vocês podem utilizar A borracha A borracha elétrica também Vocês podem usar Nanquim Vocês podem usar Também a Reposca Também fica muito bonito A borracha que eu tenho Essa aqui E ela vai vibrando aqui Vocês podem ir retirando Um pouco Desse pigmento Bem devagar Bem devagar Vamos fazer esse tipo De detalhe aqui Quanto mais escuro Vocês tiverem A textura Mais vai aparecer Esse tipo de efeito Aqui se consegue ver melhor Que fica bem gracinha Vou botar aqui de pé Vou fazer aqui também A borracha Vou botar aqui E vai retirando O pigmento Dessa parte E o efeito Vai aparecendo É um pouquinho barulhento Mas fica Fica legal também Vai escurecendo E vai colocando Um outro efeito Que eu gosto Muito de usar Também É usar A própria gouache Que eu uso Bastante Assim Aliás Eu sou suspeito Em dizer E minha garrafinha Tá aqui Eu uso Eu uso essa poster color Aqui Que eu acho Que fica bem legal Ah é borracha elétrica Que a gente usa pra tudo É verdade É muito útil Útil mesmo As mil utilidades Eu vou usando ela Pra retirar o pigmento Pra fazer marcação Pra tudo Vou pegar aqui O pigmento Aqui dentro Vou pegar um pincel Bem fininho Esses assim Que nem sei Se isso aqui é zero Deve ser um liner Bem pequititico E vou Colocar aqui Um pouquinho Já botei um pouquinho De água Vai ficar mais líquido É assim É quase assim Olha Qual um fio de cabelo E daí Ó Boa aula Opa A aula está ótima Estou cair disso não Boa noite Jana Tudo de bom Bom soninho pra você Tá Beijo Ó Ó Obrigado Fê Boa noite Já estou terminando também a live Está no finalzinho já Ó Então aqui com a ponta Aqui eu vou botando Alguns pontos Ó Mais claros Aqui no meio Usando aqui o Aguache Ela mais aguadinha E fica um efeito Bem interessante Um pouquinho mais Ó Que vai dando esse mesmo Umas áreas mais claras Ó Aqui E vão aplicando Essas áreas Para dar esse brilho Na nossa Da nossa Parte das Das sementes Ó Gente Um pouquinho mais Quanto mais escuro Aonde eles aplicarem Esse pigmento Mais aparece Este efeito Outra coisa também Que tem na 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 própria No próprio Na casquinha do Aplicando aqui Na casquinha do Figo É alguns pontos Brancos Eu vejo Na referência Tem aqui Ó Isso vai dar Algum brilho Também Eu acho Que fica bem legal Bem charmoso Ó Pequenos pontos Que faz parte Da textura Do próprio Do próprio Figo Eu vi Que tem isto Também fica Uma graça Ó Aqui eu vou colocar Mais alguns Também De forma Bem solta Que fica um efeito Muito bonito Também E aonde fica escuro Aparece mais Quem não tem guache Pode fazer com Tinta acrílica Também Osca Quanto mais aguado Tiver Tiver mais Essa guache Que vocês utilizarem Mais translúcido Vai ficar Mas ainda fica Fosco Porque a guache Não tem uma transparência Igual a aquarela Mas fica uma graça Gostar um pouco mais Gostar um pouco mais Essa aqui Foi a nossa Pintura de hoje Vou mostrar mais De perto Então aqui A parte superior A parte do meio A casca As folhas Essa folha Eu achei bem Legal Também Bem diferente E a parte Do acabamento Espero que vocês tenham gostado Da live De hoje Não esqueça De deixar o gostei Quem não é membro Tem um link aqui embaixo Seja membro É R$19,90 Uma vez ao mês Vocês tem acesso A várias ilustrações Desde o ano passado Também As line arts E esse aqui Vai ficar gravado Para vocês Depois vocês fazem Mais acabamentos Fazem o que vocês acharem Mais interessante Para valorizar Obrigadão Por assistir Agora Não esqueça De se inscrever Aqui no canal Caso você não seja inscrito E me marca no Instagram Eu vou adorar Ver a pintura De vocês Tá Obrigado Um beijão Beijão Fica com Deus Bom colorido Para vocês E até o próximo conteúdo Amanhã sai a live Não sai amanhã Um vídeo Da pintura Da pintura Da galinha ali E mostrando Minha opinião Dos lápides Da Mappet A linha aquarela Para vocês Então pessoal Hugo Esse efeito Ficou ótimo Obrigado Artes avessas Boa noite Que legal pessoal Muito bom Eu adoro ver os comentários De vocês aqui Que eu acabo interagindo Bastante Com vocês Obrigadão Pessoal assistindo 50 likes Muito obrigado Beijo Tchau 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 Tchau